Olá, nonos anos! Vamos agora a correção dos exercícios referentes às páginas 69 a 71. Então, pegue o livro e acompanhe comigo. Façam as devidas correções, se for preciso. Se não, se a resposta estiver parecida ou estiver praticamente igual a minha, mantenha, tá? Então, primeiro, qual o problema coletivo que é apresentado no abaixo-assinado que foi lido? Então, o problema é a destruição de boa parte do acervo e da estrutura do Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro, no incêndio ocorrido em setembro de 2018. Então, essa é a principal causa do abaixo-assinado, né? O problema, aliás. Segundo, apesar de ter semelhanças e de utilizar o termo carta, no título e ao final do texto, trata-se de um abaixo-assinado. Comprove essa afirmação com o fragmento, tá? Então, um dos fragmentos é esse, ó. Rogamos a todos aqueles que compartilham desses valores, cidadãos, cidadãs, candidatos e candidatas, a assinarem conosco. Então, é o que diferencia de uma carta, é a parte do apelo. A carta, geralmente, não tem isso, não é obrigatório ter. O terceiro é pessoal. E o quarto, em que medida a reconstrução do Museu Nacional tem a ver com a temática? Então, o Museu Nacional é o que foi trabalhado ao longo da unidade. Então, o Museu Nacional relaciona-se diretamente a duas áreas abordadas ao longo da unidade. A ciência e a educação. Então, primeiro, a ciência consiste, né? Porque ela consiste em uma instituição que abrigava importantes materiais de pesquisa nas áreas de antropologia, arqueologia, ciências naturais e história, por exemplo. A educação. Porque, além de contribuir para o desenvolvimento de pesquisas de inúmeros estudantes, o Museu Nacional era destino de muitas escolas em visitas culturais e educativas. É importante instrumento de conservação da memória nacional. Então, essa é a relação do abaixo-assinado trabalhado com o que foi dito ao longo da unidade. Então, é isso, pessoal. Façam aí as devidas correções e até.